Oi turminha, sejam muito bem-vindos à minha cozinha e hoje eu vou receber uma convidada pra lado especial. Mônica, seja muito bem-vinda à minha cozinha. Oi caralho, oi pessoal. Você é um pouquinho mochinha mesmo, né? Como é que é? Não, é que é só pra você poder me ajudar. Então eu vou botar um pouquinho. E você fica mais pertinho do bolo, que tal? Ah, tá. Agora sim. Então, mochinha, estamos aqui hoje pra fazer o seu bolo de aniversário. Opa! É, e eu pensei num bolo delicioso que eu tenho certeza que você vai amar. Um bolo de maçã. Hum, que delícia! Por onde a gente começa? Bom, sempre que a gente vai fazer um bolo, a gente começa pela massa. Então, vou te pedir pra pegar ali o livrinho de receitas e ler os ingredientes pra mim pra ver se tem tudo aqui certinho. Vamos ver. Cinco ovos, 150 gramas de farinha de trigo. Uma colher de chá de essência de baunilha. Peraí, a gente vai fazer um bolo ou um chazinho? Mônica, colher de chá. Uma medida que a gente usa pra ficar tudo padronizado. Eu vou começar. Presta atenção. Na batedeira, a gente vai colocar os ovos. Sempre a gente quebra um ovo e adiciona. Agora, todo o açúcar de uma vez. Uau! E ó... Hum... Hum... Cheiroso, né? A essência de baunilha. Vou baixar aqui e vou te pedir mais um favorzinho. Manda! Liga pra minha batedeira. Deixa comigo. Obrigada, Mônica. Agora a gente precisa bater esses ovos com açúcar até virar uma espuma muito, muito fofa. E aí já fica pronto, né? Não ainda. Esse é o ponto, Mônica. Tá vendo que forma assim, olha, um desenho por cima da espuma? Olha só! É assim que a gente quer. Você sabe por que a gente peneira a farinha, Mônica? Eu não, por quê? Pra deixar ela mais soltinha e mais aerada, pro bolo crescer melhor. Ah, legal! Agora já tá pronto, né? Não, Mônica! Agora é hora de misturar a farinha com a nossa espuma de ovos e açúcar. Delicadamente. É como se a gente dobrasse a massa sobre ela mesma. A novidade é que a gente não precisa untar. A única coisa que a gente faz é colocar um disquinho de papel manteiga aqui, ó, no fundinho da forma. Tá vendo? Entendi. Isso vai fazer não grudar no fundo. Na lateral, é bom ele grudar um pouquinho, porque ele vai crescendo, escalando a forma e não escorrega. Hum, que fome! Hum, vai ter que esperar assar o bolo, Mônica. Não tem jeito. Mas a coisa boa é que, enquanto a gente espera o bolo assar, a gente vai preparar o recheio. Aqui diz 60 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar, uma colher de sopa de canela em pó, 50 gramas de amido de milho, 100 ml de água, 100 ml de suco de limão e um quilo de maçã. Isso mesmo, Mônica! Um quilo de maçã! Agora a gente precisa começar descascando e picando todas essas maçãs. A gente vai pegar aqui uma frigideira, aquece sempre um pouquinho, antes de começar. Mônica, nessa hora, tem que ter um pouquinho de paciência, porque a gente precisa que essas maçãs aqueçam e comecem a dar uma douradinha na manteiga, sem mexer, combinado? Combinado! O cheirinho tá muito bom! Tá mesmo? Agora que já aqueceu, eu posso dar uma mexidinha. Vamos acrescentar o açúcar. E não esquece da canela em pó! A maçã solta, naturalmente, um pouco do suco. Tem o açúcar que derreteu e a manteiga. Agora a gente precisa cozinhar isso tudo, fazer transformar num creme. Pra isso, a gente vai pegar a água, o amido de milho e a gente vai dissolver o amido de milho aqui na água. Que delícia! Prontinho! Agora a gente desliga o fogo, adiciona o limão. Uau! Temos! Viva! E você não se preocupe, porque a receita completa, passo a passo, tintim por tintim, você vai encontrar lá no site desse bolo maravilhoso dos 60 anos da Mônica. Ó! É só seguir esse link aqui. Prontinho, Mônica! Um bolo especialmente feito pro seu aniversário. Vamos comer! Vamos! Alguém falou em comer aqui? Magali! Da onde é que você apareceu? Ah, sabe como é, né? Não podia perder essa boquinha. Então vamos comer esse bolo. Tá muito bom esse bolo! Sim! Só achei o pedaço meio pequeno. Ai, Magali! E agora você também pode juntar sua família toda, amigo, criança de todas as idades, pegar a receita e produzir esse bolo. Vamos comemorar o aniversário de 60 anos da Mônica juntos! A Mônicainters! A Mônica inteira que ele é da de, 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 de. A Mônica, que ele é um Obrigado.